Eu vou fazer referência do batmóvel aqui tá, ele é o batmóvel do Batman Arcade City Ele é de 2015 tá, ele é um batmóvel, ele é um arrepentor né, eu sei que tem um batmóvel verde tá Que é um arrepentor desse aqui, que acho que eu não sei se é um arrepentor desse aqui Aqui é um batmóvel mais militar, mas meio que carro mesmo, tem umas armas escondidas então É bem simples a cor né, uma cor, é uma cor vermelha né E aqui é peito né, aqui é uma cockpit né, tem umas fotos militar, é bem bonito, é uma Eu acho que é legal com um batmóvel, ali ó, na rosa, tem dois vezes com um arrepentor desse batmóvel, esse não é o bilhão do batmóvel, já é o quarto batmóvel, quarto, eu acho que o quinto tá Tem um do lado, o roxo, o do filme, e o quarto, e esse batmóvel? É, não, tem um N, ah tem a Batman que vai ser a próxima revida de hoje Eu só vou pegar aqui um batmóvel, até que, deixa eu pegar aqui um, cadê o batmóvel novo? Que eu comecei semana, semana passada eu comecei batmóvel Cadê? Aqui eu achei, esse batmóvel aqui ó, então deixa eu ver tá, esse batmóvel aqui eu colei recentemente tá, no domingo passado Ele é uma versão mais nova da Imaginext, então se tu quiser ver, ele veio com espantalho tá, então eu tenho já espantalho na coleção Então é isso né, tem um olho aqui, deixa eu se bate aqui, deixa eu pegar lá